Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, hein? Bom, o nosso tema de hoje é Essa pessoa vai mandar mensagem? Vai me procurar? É, são dois temas em um. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens e se essa pessoa vai te procurar. Traz a energia dessa pessoa pra cá para que possamos desvendar, para que possamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagens. Você só vai pensar na pessoa. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, tem ativado o sininho, tem se inscrito no canal. Muito obrigado a vocês. Opção 1, Pai Oxóssi. Opção 2, Minha Mãe Yansã. 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa amada. Opção 3, Pai Ogum. E opção 4, Pai Xangô. Mentaliza, tá? A sua opção. Lembrando que a opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. E também quero agradecer a todos vocês que deixam os comentários, todos vocês que estão se apresentando aí. Muita gente tá compartilhando os vídeos nos grupos aí de WhatsApp. Muito obrigado, tá? De uma certa forma, vocês ajudam as pessoas que vocês conhecem também, né? Por quê? Nos dias de hoje, todo mundo precisa de auxílio, todo mundo precisa tirar aquela dúvida que tem na mente, tá bom? Então, consultas particulares, o WhatsApp está aqui. Lembrando que pra quem não pode pagar uma consulta completa, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de WhatsApp, respondida no mesmo dia, tá, pessoal? Quem já fez, gostou bastante. Muitas pessoas estão, depois que entraram no canal, sendo mais positivos e estão conseguindo os objetivos. Olhem aí nos comentários que você vai ver. Tem sempre pessoas que realmente, depois que tá abrindo a mente pra ser mais objetivos, mais positivos, estão conseguindo seus objetivos. Gratidão a todos. Vamos na opção 1 do nosso querido Pai Oxóssi, vamos ver aqui se essa pessoa vai te mandar mensagens e se essa pessoa vai te procurar. Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento sério, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Mentaliza a pessoa aí. Traz a energia dessa pessoa pra mesa de jogo, pessoal. Vamos ver. Salve meu Pai Oxóssi, o que, Aro, o que, Caboclo. Será que essa pessoa aqui vai te mandar mensagens? E se essa pessoinha aqui vai te procurar? Mentaliza essa pessoa. Será que ela vai te mandar mensagens? Será que ela vai te procurar? Vamos ver o que ela sente. Vou tirar uma carta aqui. Essa carta aqui é o que ela sente, tá? Conselho do Universo referente a ela. O que ela sente por você. Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos ver, pra quem escolheu a opção número 1, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Mentaliza aí essa pessoa. Se ela vai te procurar. É, são dois temas em um. Quem gostou, deixa coraçãozinho no comentário pra mim. Eu tô precisando de muito coraçãozinho, tá, pessoal? Eu gosto de coração. Bom, vamos lá, pessoal. Essa pessoa aqui vai te mandar mensagens. Presta atenção. Essa pessoa aqui, ouvindo a voz da intuição dela, sim, ela vai pensar com clareza e vai te mandar mensagens, sim, tá? Essa pessoa tem muita paixão por você. E ela deseja deixar florescer o que ela sente, tá? Essa pessoa aqui, ela pensa demais em você. É uma pessoa que é uma pessoa que tem amor por você, gente. Só que ela sabe que ela vai ter que fazer uma escolha entre dois amores. Entre você e uma outra pessoa. Por isso eu vejo ela tentando equilibrar as coisas, tá? Eu vejo que essa pessoa quer fazer as coisas diferentes. Ela quer uma segunda chance com você. Só que ela não sabe se você realmente vai se permitir, se você vai ter essa aceitação. Aqui sai uma energia que essa pessoa aqui errou com você. E ela pensa demais no que aconteceu, tá? Por isso que agora ela tem que fazer uma escolha. O que ela sentia por você aumentou. Essa pessoa te ama. Te ama de verdade. Não é santo. Não estou aqui dizendo que essa pessoa é santa ou santo, tá? Estou falando aqui que ela gosta de você, tem sentimentos por você. E são sentimentos verdadeiros, tá bom? E isso eu posso te garantir porque eu estou vendo aqui. Veja aqui que essa pessoa, ela quer sim te mandar uma mensagem. Ela quer te demonstrar que ela pode ter uma harmonia com você novamente. Que ela pode trazer uma estabilidade e uma segurança na sua vida novamente. Que vocês podem realmente ser aqueles casal que vocês já foram. Só que de uma forma muito melhor, tá? Essa pessoa acredita muito que ela pode te dar o melhor ainda. E sabe que não foi totalmente honesto ou honesta com você. Aqui, essa pessoa deseja ter bons momentos com você novamente. Onde vocês possam reviver as histórias que vocês já viveram, tá bom? Tem muito sentimento por você. Só que essa pessoa não é uma pessoa que fala muito os sentimentos, tá? Mas aqui há muitos sentimentos. Eu vejo essa pessoa aqui vibrando muito o desejo por você. Tem muito fogo aqui. Tem muita paixão, tá? Ela está tentando ocupar os dias dela pra não pensar tanto em você. Só que não consegue, tá? Ela quer um envolvimento com intensidade com você novamente. Tem muito tesão, tem muito desejo aqui. E aqui eu vejo sim ela te procurando, movida por esse desejo. Tá? Essa pessoa aqui sabe que errou com você. Vai te procurar pra poder realmente conversar com você. pra vocês terem aquela conversa objetiva, tá bom? Que vai ficar nas suas mãos. O que você quer. Você que vai decidir. A oportunidade de receber essa pessoa na sua frente. E escolher o seu futuro, você vai ter. Eu vejo que essa pessoa tem medo de te perder. Esse medo traz uma insegurança forte pra essa pessoa. Tem muitos sentimentos. E essa pessoa está pensando muito em você também. Ela vai te procurar porque não consegue tirar você da mente. Seja lá o que você estiver fazendo, essa pessoa deseja ir até você. Ofertar o amor dela. Se comunicar. Demonstrar sentimentos. E solucionar o problema que vocês tiveram. Para que vocês possam viver os momentos apaixonados. Que vocês sempre viveram. Um momento com muito amor. Ou seja, pessoal. Essa pessoa aqui tem o desejo de resgatar a família dela. E você está muito presente. Você faz parte de todas as ambições que essa pessoa tem. Então ela sim vai mandar mensagem. E nessa mensagem ela vai querer marcar um encontro pra poder te procurar. Porque essa pessoa vibra amor por você. Vamos ver o que essa pessoa sente por você aqui. Com o recado dos anjos aqui. Química. Há uma forte atração magnética aqui. Essa pessoa não se desliga de você. Porque você é tudo pra essa pessoa. Se você achou que por algum caso aí não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular com a sua energia. Quem fez gostou. Quem fez aprovou. Tá bom? Pra você que não pode pagar uma consulta completa. Temos a opção de cinco perguntas. É uma promoção aí. Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Tá bom? Só para os inscritos do canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Se inscreva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Muita gente conseguindo os objetivos aí. Tem vários áudios aqui. Vou começar a colocar no canal os áudios das pessoas que eu fiz o trabalho. que vieram para agradecer, né? Graças aos guias conseguiram seus objetivos. Alô pessoal de Bahia, pessoal de Salvador, pessoal de Vitória, pessoal de Belém do Pará, pessoal do Piauí, Pernambuco, Maranhão, Florianópolis, Porto Alegre, todo mundo aqui. Eu sou louco para ir em Porto Alegre. Tem um amigo lá que está em Porto Alegre. Tá bem, tá bem. Casou. Casou, tá feliz. Saiu aqui do Rio de Janeiro. Aqui era um patinho feio. Lá em Porto Alegre ele virou um príncipe. Um beijo, Jair. Aquele abraço, meu amigo. Desculpa a brincadeira. Esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal de alegria, tá, pessoal? Quer de Porto Alegre? Dá um oi aí. Bom, vamos na opção dois. A opção da nossa querida mãe, Yansã. Que a Yansã mude a sua vida assim, ó. No estalar de dedos. Deusa dos raios, Deusa do trovão. Epa, reo, yaa, Yansã. O que que a mãe Yansã vai te dizer agora em relação a essa pessoa? Será que ela vai te mandar mensagens? Será que essa pessoa aqui vai te procurar, pessoal? Mentaliza essa pessoa. Traz energia dessa pessoa pra cá. E vamos descobrir se esse ser amado vai te procurar. Aqui é a energia da pessoa que eu vou tirar, tá, pessoal? O que ela sente por você, ok? Tirei a energia dessa pessoa. Vamos ver se essa pessoa aqui, do montinho número dois, que é o montinho também pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa. Vamos ver se ela vai te mandar mensagens. Mentaliza aí. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. E vamos ver se ela vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. É. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção dois, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Pessoal, essa pessoa aqui vai seguir a intuição dela e vai sim te mandar mensagens. Porque tem amor aqui, tem paixão, tem desejo. E ela vai se permitir mandar mensagem pra você para tentar se reaproximar. É uma pessoa que o melhor pra vocês dois ainda está por vir, tá? Essa pessoa aqui, ela quer ter um encontro com você. Você representa o sonho pra ela. Tem muito amor aqui. Tem vontade de estar juntos de novo. Essa pessoa quer voltar pra sua vida, tá? Pra quem já teve alguma coisa com ela, ela quer voltar pra sua vida. Ela quer realmente celebrar com você. Ela quer fazer amor com você. Ela quer estar com você. Ela quer fazer coisas diferentes com você. Ela quer compensar todo esse transtorno que houve, essa separação, esse afastamento, esse mau humor. Ela quer mudar isso. Ela quer trazer uma transformação. Ela deseja que o amor dela floresça, o amor de vocês floresça novamente. E veja ela se dedicando, trabalhando duro para que isso possa acontecer. Portanto, ela vai te mandar uma mensagem sim, tá? Ela está parada, está pensando na vida. Por quê? Ela precisou realmente ficar parada, tirar um tempo pra ela, aproveitar o que aconteceu para que ela possa saber o seu valor. Para que ela possa dar valor a tudo que ela conquistou ao seu lado e já ia perder, ou chegou a perder, né, pessoal? Pra algumas pessoas aí. Veja que essa pessoa vai querer voltar ainda pra família, tá bom? Voltar pra você, que é a família. Ah, não tem filho, mas família é a pessoa que a gente casa, que a gente fica junto, que a gente namora. A intenção é construir uma família. Então você representa a família pra essa pessoa. Vai te mandar mensagem sim. Igor, vai me procurar? Vamos ver. Essa pessoa aqui, gente, pensa tanto em você que chega a sugar sua energia. É uma pessoa que ela está com medo de te perder, está arrependida por algum erro que ela possa ter cometido, tá? E vejo sim ela te procurando, eu vejo essa pessoa tendo que fazer escolhas, eu vejo ela se equilibrando emocionalmente pra ter a segunda chance com você. É uma pessoa que vai se permitir uma mudança na vida dela, vai permitir acabar com algum tipo de defeito que ela tinha, que você cansou de pedir e ela nem aí. Só que agora, pra voltar pra sua vida, parece que você vai colocar isso como ponto-chave. Você também é danado, né? Danado, danado. Vai falar, só volte se você parar de fazer isso. Muitas pessoas vão fazer isso. Essa pessoa se afastou sentindo amor, tá? Virou as costas sentindo amor. Vai se movimentar, vai te procurar sim, querendo um novo ciclo, querendo renovar as coisas entre vocês, para que vocês possam seguir adiante, deixar o passado pra trás. E esse romance vai ter sim uma estabilidade. Vai ter a concretização que você sempre quis. Eu vejo felicidade, mas também aqui eu vejo o seguinte, o puxão de orelha pra você. Qual é o puxão de orelha? Pra você ser mais positiva ou positiva, acreditar que você pode ter. Parece que você joga a carta com muita facilidade, joga a toalha com muita facilidade, tá? Essa pessoa tem medo de te perder e foi só você demonstrar que não está muito interessada ou interessado, que essa pessoa vai se movimentar. Por quê? O medo de perder você é muito grande. Por quê? Você é o tesouro dessa pessoa. Você tem o seu valor. Por isso que eu falo todos os dias aqui. Se ame primeiro, veja o valor que você tem pra você atrair, gente, as coisas boas. Ninguém valoriza uma pessoa que tem excesso de humildade. Aí vão falar, ah, mas eu sou humilde. Não é pra ter excesso de humildade, gente. Outra coisa que eu vou ensinar pra vocês. Uma pessoa que é humilde, ela nunca reconhece que é. Você já tá indo contra a palavra. Humildade. Desde o momento que você fala que é humilde, você já não está sendo. Entendeu? Simplesmente isso. Qual o recado do universo em relação ao sentimento dessa pessoa por você? Situação exige a fé. Tenha fé. Se a pessoa tá tendo fé, é que vai ter você de volta. Porque ela tem o propósito de reconstruir a vida dela ao seu lado novamente. Tá bom? Não combinou com a sua realidade, você acha que não foi pra você. Assista o outro montinho ou faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta. Jogamos Búzios, Tarô e também o Baralho Cigano. Tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero mandar alô pro pessoal lá de Campinas. Pessoal da Moca. Pessoal de Interlagos. Morumbi, Interlagos. Pessoal de Copacabana, Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon, São Conrado, Leme, Flamengo, Botafogo, Niterói, Itaipu e Caraí, São Gonçalo, Alcântara, todo mundo aqui, ó. No meu, no nosso, no seu canal, Enigma do Oriente. Vamos pra opção 3 dele, do senhor Ogum. Salve, pai Ogum. Ogum, vencedor de demanda, hein, gente? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens, se essa pessoa vai te procurar. Opção 3, opção do nosso querido pai Ogum. Quem não conhece Ogum, né? Salve a sua força, meu senhor. Caminhos. Vamos ver opção 3, opção do nosso querido pai Ogum. Está gostando da tiragem? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que você vai estar ajudando o canal. Você que gosta do canal, pega esse vídeo, vai lá no Facebook, lá e coloca lá, compartilha. Compartilha nos grupos de WhatsApp, que aí você vai estar me ajudando, tá bom? É a melhor forma de você retribuir o que eu estou fazendo por você todos os dias aqui. Vê se eu mereço isso de você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 3 é a opção do pai Ogum. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? É, aqui é pra quem nunca teve nada. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você gosta e você quer saber se essa pessoa vai te mandar mensagem, se essa pessoa vai te procurar. aqui é a energia da pessoa que eu estou tirando, tá? Qual a energia da pessoa? Brincadeira. Para recapitular o romance, deixe seu espírito jovem, divertido, do interior, brilhar. O que a pessoa está levando? A pessoa hoje, ela decidiu ser feliz, decidiu aproveitar as oportunidades. Essa pessoa está vibrando isso. Já começamos bem. Vamos ver se ela vai te mandar mensagens. Pela energia ali, acredito que sim, que ela quer levar a vida dela agora de uma forma mais verdadeira, sem esquentar a cabeça com nada. Ela quer se jogar. Ela quer alegria, ela quer leveza. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção 3 do nosso querido Pai Ogum, Igor, essa pessoa vai me mandar mensagem? Pessoal, essa pessoa, como eu falei, ela quer um sentido novo para a vida dela. Ela está muito certa do que ela quer. Ela está no racional, mas eu vejo sim que ela vai querer conversar com você. Portanto, vai ter mensagens. Nessa mensagem, dependendo do que for falado entre vocês, o que for conversado, eu vejo essa pessoa aqui tendo estabilidade com você. fazendo planos de vocês terem momentos felizes, tá? Celebrações. Essa amizade vai virar uma coisa inesperada. Eu vejo alegrias e uma harmonia entre vocês. Um relacionamento com a oportunidade de acontecer entre você e essa pessoa, tá bom? Eu vejo aqui o aparecimento de um novo amor. O que quer dizer isso, gente? Tudo indica que essa pessoa possa vencer o seu novo amor, gente. olha que notícia gostosa. E aqui a carta diz que vale a pena lutar por essa pessoa. Ela já tem desejo a você e vai se mandar mensagem. Essa pessoa vai marcar alguma coisa com você, tá? Vai ter algum tipo de encontro nessa mensagem que essa pessoa vai te mandar. Aí vai depender o que você vai permitir que possa acontecer entre vocês. Eu vejo ela tomando iniciativa, tomando coragem pra te falar alguma coisa, tá? Aqui sai muito desejo sexual, tá? Essa pessoa vai te falar alguma coisa. Daí, essa pessoa vem pro vucu-vucu, mas daí, já viu, depois que provar o seu mel, vai querer ficar com você mesmo. Vai te procurar? Sim, vai te procurar sim, pessoal. Vai ter uma procura. Essa pessoa aqui, ela está com uma energia de transformação na vida dela. Ela quer deixar florescer as coisas boas. É como se essa pessoa tivesse acordado pra vida e está querendo tirar tudo de bom do melhor. Não é uma pessoa falsa, não é uma pessoa que gosta de quantidade, não. Quando essa pessoa gosta, ela gosta unicamente, exclusivamente, de uma pessoa só. Uma pessoa muito amorosa, tá? Ela planeja te procurar sim, já está na mente dessa pessoa e eu vejo ela trazendo notícia favorável. Aqui vai ter procura, gente. Sabe por quê? Essa pessoa está no seu caminho. Você está no caminho dessa pessoa. A espiritualidade trouxe esse ser humano pra você, tá bom? Muito forte essa tiragem aqui do meu pai algum. Opção 3, maravilhosa. Mas, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. WhatsApp mais famoso da internet, hein? Ó, pra você que fica falando que eu não mostro o rosto, vai lá no WhatsApp e você vai ver a minha foto. Simples, viu? Resolviu esse teu problema. Bom, quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, que tem ativado o sininho, tem se inscrito no canal, todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem deixado o comentário e deixado os coraçãozinhos, tá bom? Quero mandar também o alô pro pessoal lá da... Canadá, pessoal do Canadá, pessoal de Angola, olha que legal, pessoal dos Estados Unidos, Portugal, Lisboa, pessoal da Alemanha, Suécia, Suíça, pessoal do Paraguai, Uruguai, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, gratidão total. Eu desejo que todos vocês possam ter justiça trazida pelo nosso querido Pai Xangô, que venha momentos melhores na vida de cada um que está vendo esse vídeo aqui, tá bom? Lembrando que a opção quatro agora é a opção que eu escolhi, é a opção pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens e se esse ser humano vai te procurar. Traga a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver a energia da pessoa, o que essa pessoa está vibrando, qual a energia ela vibra nesse momento. vamos ver? A pessoa está saindo de uma codependência onde ela precisava realmente, ela não tinha amor próprio, ela precisava ter alguém pra ela poder se equilibrar. Mas aí você chegou e demonstrou pra essa pessoa que ela pode confiar em você, que ela tem que primeiro confiar nela e com isso você está conseguindo tirar ela dos vícios que ela tinha, aqueles vícios mentais, aqueles vícios onde a pessoa tem uma opinião cravada e acha que aquilo é o certo e acabou, você está chegando e está mudando isso na vida dessa pessoa. É um ponto muito positivo. Crença limitante, essa pessoa está perdendo as crenças limitantes por causa de você. E quem é você na vida dessa pessoa? Você é uma energia que está vindo de outras vidas pra virar dessa pessoa. Já estava programado pra vocês se encontrarem nessa vida. Por isso essa ligação tão forte. Eu vejo essa pessoa se movimentando, tomando decisões em relação a você. Como eu falei, a ligação de vocês são kármicas. Eu vejo coisas inesperadas acontecendo que vão favorecer totalmente vocês. Essa pessoa vai te mandar mensagem? Pode esperar. pode deixar o telefone do seu lado aí. Essa pessoa já está tendo amor por você e ela deseja sim se envolver mais e mais com você. Por quê? Ela confia em você. Você faz essa pessoa ter um ponto de vista diferente de tudo. Você está trazendo pra essa pessoa alegria de viver, alegria de se sentir protegido ou protegida. Você faz bem essa pessoa, tá gente? e com isso eu vejo uma reviravolta muito grande na vida dessa pessoa. Por isso ela te oferecendo mais estabilidade, ela querendo você na vida dela. Pra muitos aqui eu vejo uma energia muito forte de paixão, uma energia muito forte de realizações ao lado dessa pessoa. Essa pessoa aqui, ela quer um envolvimento emocional com você. forte, gente. Essa pessoa aqui vai te mandar mensagem sim. A ficha dela tá caindo da importância que você tem na vida dela. Você faz muito bem pra essa pessoa aqui. É uma pessoa que ela realmente teve uma amizade forte com você, mas foi tudo muito rápido. Ela gosta do seu carinho, gosta da sua atenção, por isso ela quer um relacionamento com você. Outra carta de relacionamento kármico, o destino trouxe essa pessoa pra você, porque você trouxe o equilíbrio pra vida dela, tá, gente? Vocês vão ter uma conversa franca e essa conversa vai realmente mudar tudo, tudo entre vocês, tá? Depois dessa conversa, essa pessoa vai parar de ficar paradinha estagnada lá e ela vai ter uma direção, entendeu? Essa direção você que vai conduzir. Aqui vai virar um relacionamento porque tem muita paixão, tem desejo, você é um presente de Deus na vida dessa pessoa. você veio resgatar essa pessoa para que essa pessoa e você possam realmente ter algo a mais, para que vocês possam ter um elo, um elo de paixão, um elo de desejo, tá, gente? Por isso que você não deu certo com mais ninguém, porque essa pessoa aqui estava vindo nos seus caminhos para vocês se entregarem, tá, gente? Aqui eu vejo realmente a sua intuição falando mais forte e com isso vocês se entregando, deixando florescer o amor entre vocês. Para quem não acreditava no amor, você pode acreditar que o amor chegou na sua vida. E o amor tem nome e você já sabe quem é. Essa pessoa não veio a passeio na sua vida e muito menos você na vida dela. Você tem toda uma missão na vida dessa pessoa, tá bom? Gostou? Só te peço o seu like, só te peço que você contribua com o canal compartilhando esse vídeo. Beijo no seu coração.